Estamos aqui, em casa, nos podemos fazer o que quisemos, qualquer coisa, você quer fazer, faz qualquer coisa, faz qualquer coisa, nos podemos fazer o que quisemos. Nos pode, brinca, conversa, fazer a missa de, simplesmente pra fazer, nada errado aqui, consegue fazer, boa, agora nos começa o de, vamos fazer. Vamos fazer, nada errado, vamos ficar, de boa, eu espero, está preparado, pra, show, começa, vamos divertir demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.